Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos para comentar e trazer para vocês tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar muito, mas muito sobre a partida contra o Internacional. Também vamos falar sobre técnico Maurício Barbieri mantido no cargo do Vasco e também vamos falar sobre reforço que pode estar chegando aí do futebol italiano e muito mais. Mas antes de tudo vou pedir para você deixar o like que é muito importante para a gente aqui no canal e claro, corre lá nos comentários e sempre deixe a sua opinião sobre tudo que está acontecendo no Gigante da Colina que é muito importante para a gente trocar aquela ideia. Começando a falar aí sobre o jogo contra o Inter, um jogo que o Vasco saiu derrotado, já esperava uma derrota, um treinador mantido, um esquema que não deu certo entrando com o Zé Gabriel que não servia para jogos da Série B contra a CSA, a Sampaio Corrêa, mas para a Série A contra o Internacional no Beira Rio o jogador serve, então são coisas que realmente é difícil de compreender. Mas então, falando sobre o jogo, o Vasco começou muito mal. Levou dois gols ali, sendo o primeiro com menos de três minutos de jogo e praticamente descontrolou esse gol, o Vasco acabou levando o segundo logo em seguida. Aí conseguiu encontrar ali na individualidade e também na felicidade do garoto Rayan diminuindo aí 2x1 o placar do primeiro tempo. Automaticamente o Inter deu um passinho para trás, esperou mais o Vasco e o Vasco começou ali a tentar algumas ações, mas sem nenhuma criatividade, né? Conseguiu ali encontrar no meio para o final da partida uma cabeçada do garoto Eric Marcos que entrou no decorrer do jogo, ali acertando o travessão e depois o lance ali do Gabriel Peck chutando na trave e a bola sobrando claramente para o Piton perder o gol, né? Não estou dando mérito a goleiro do Inter, muito menos a outro, né? O Piton perdeu o gol. Muita gente também, um dos torcedores profissionais da imprensa dizendo que a bola entrou, né? O VAR que teve ali algumas câmeras inconclusivas, difícil de perceber se realmente entrou ou não parece que nem chamou a árbitra para ver no vídeo, para ajudá-los e tal, enfim simplesmente não deram o gol e ficou por isso mesmo. E o que vai adiantar se realmente tivesse sido o gol? Não temos representatividade nenhuma fora das quatro linhas. O nosso CEO, o CEO da Vasco SAF que deveria lutar nesses casos simplesmente é o Luiz Melo, sócio do Flamengo deve estar feliz da vida aí com o desempenho da equipe rubro-negra aí no Campeonato Brasileiro e nem aí para o desempenho do Vasco que está lá beirando lá a lanterna, né? Vice-lanterna com apenas seis pontos, né? Uma vergonha. Falta de representatividade fora e também dentro das quatro linhas. O técnico Maurício Barbieri mantido no cargo. O tal desempenho que, desculpem os nossos amigos profissionais da imprensa ou quem classificou o Vasco com um bom desempenho contra o Inter, esse desempenho não existiu. Foi um desempenho ridículo principalmente no início da partida. Um desempenho que só melhorou, na verdade ficou razoavelmente equilibrado quando o Inter deu um passo para trás vencendo o jogo por 2x0, né? Então, amigos da imprensa que queiram aí estar classificando o desempenho do Vasco como bom nessa partida contra o Inter, vocês me desculpem. O desempenho foi novamente ridículo. Não tivemos nenhuma criatividade ofensiva e muito menos solidez defensiva. Então, esse é um dos motivos, o tal desempenho classificado por alguns, né? O outro é a confiança que o técnico Maurício Barbieri tem no atual elenco. Segundo informações, o elenco está fechado apoiando o treinador. Vale lembrar que naquele protesto que os torcedores organizados foram lá conversar no CT com os jogadores representantes da SAF, treinador Maurício Barbieri, o Léo disse que essa partida, que o Vasco saiu derrotado por 2x1, seria a virada de chave nos resultados. E não aconteceu, né? Pediu mais uma vida útil para o técnico Maurício Barbieri e disse que contra o Inter teríamos uma virada de chave e os resultados iriam aparecer a partir dessa partida. E não apareceu. E agora, qual será a próxima desculpa, né? Esse é um dos motivos da permanência do Barbieri, o apoio do elenco. A outra situação é a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco agora enfrenta o Goiás em São Januário, depois enfrenta o Cuiabá em São Januário, depois vai ao Newton Santos no Engenhão enfrentar o Botafogo. Três jogos seguidos no Rio. Teoricamente, jogos mais fáceis que, na minha opinião, vão ficar muito mais difíceis no comando do técnico Maurício Barbieri. Infelizmente, uma sequência de jogos que poderia dar ao Vasco algumas vitórias para sair da zona do rebaixamento vai, com certeza, se complicar por conta do treinador covarde que está no comando do Vasco. E diga-se de passagem, sem representatividade fora de campo, sem comando técnico e os jogadores em má fase, o Vasco vem aí monitorando com uma certa lentidão do senhor Paulo Brax o mercado de contratações. E, segundo informações do dia de hoje, o zagueiro Alamatur, campeão com o Uruguai no Mundialito Sub-20. Isso mesmo, o garoto de apenas 18 anos, campeão no Mundial Sub-20 pela equipe do Uruguai. Pertence ao Gênua da Itália, clube do Grupo 777. Também pertence à empresa americana. pode estar vindo por empréstimo para o Vasco. Alamatur, 18 anos, pode estar a caminho de São Januário por empréstimo. Essa notícia saiu agora. E, diga-se de passagem, o Gênua já se interessou também no lateral esquerdo Lucas Piton. Seria aí o primeiro indício de trocas entre clubes da empresa americana? E, claro, torcedor, eu queria saber a sua opinião a respeito de um jovem, né? Um jovem de 18 anos. Apesar de ter sido campeão do Mundialito Sub-20 pelo Uruguai, na minha opinião, um jovem não resolve, né? Diga-se de passagem, o treinador da equipe italiana, o Gilardino, né? O treinador do Gênua, diz que para a temporada de 2023 e 2024, prefere um zagueiro mais experiente e colocou aí Alamatur, de apenas 18 anos, à disposição de um possível empréstimo para jogar aqui no futebol brasileiro, para pegar mais rodagem. É exatamente isso que pode acontecer aí nos próximos dias. E, diga-se de passagem, né? O Vasco vinha no mercado atrás de um ponta, que provavelmente seja o Serginho, de um camisa 10 e um volante, que até então ainda não temos nenhuma informação e a gente é pego de surpresa com uma notícia de um possível reforço para a zaga. Não estou falando que o Vasco tem zagueiros excepcionais, mas se não vier para vestir a camisa, para resolver os problemas, eu acho que não tem necessidade alguma de aumentar aí a folha salarial. Mas estamos falando aí de Paulo Bratz e companhia, né? Diga-se de passagem, a 777 também não descartou uma mudança na comissão técnica inteira. Abel Braga, Maurício Barbieri, Maldonado, preparador físico, todo mundo, né? A 777 não garantiu a permanência da comissão técnica. Enfim, mas ainda tem confiança do elenco, tem a confiança do Paulo Bratz. Claro, se o Paulo Bratz mandar embora o Maurício Barbieri, existe uma multa recisória na casa dos 9 milhões de reais, caso o Maurício Barbieri peça para sair, essa multa é completamente anulada. Então está aí, por que o Maurício Barbieri não pede para sair em meio a tanta pressão da torcida Cruz Maltina? E também justifica o porquê Paulo Bratz não demite o treinador. Seria um tiro no pé para quem está reclamando de falta de capital para fluxo de caixa. É isso, torcedor. Quero que você deixe ali nos comentários a sua opinião sobre esses assuntos, que é sempre muito importante. Se você não deixou o like, deixe aí para ajudar a gente. Vamos que vamos, vem com a gente, se inscreve no canal, que aqui os vascaínos estarão cobrindo para você o dia a dia de tudo que acontece no Vascão. Forte abraço, saudações vascaínos.